Oi Vox, qual a missão de hoje? Missão de hoje, Fernanda, 27 anos, sagitariana e anda de bicicleta todos os dias. Ela chegou quando ninguém esperava E foi de mansinho já dominando a parada Foi tipo um meteoro no meu coração Um tiro a queima a roupa, não tive reação Essa mulher não tem definição Não sei se é anjo, que é, eu sei lá, meu irmão E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher Nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher O que é? Ela chegou quando ninguém esperava Saiu da novela e apareceu lá em casa Fui tipo um meteoro no meu coração Tiro a queima a roupa, nem tive reação Essa mulher não tem definição Não sei se é anjo, o que é, eu sei lá, meu irmão E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher O que é? Eu nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher Eu nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher O que é? Eu nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher Você é um anjo ou mulher Eu nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher O que é? Oi, Vox Qual a missão de hoje? Carol Loureiro, 28 anos Portuguesa, atriz e do signo de câncer Tchau, tchau Tchau, tchau